E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Cometa Toon, canal do YouTube focado em desenhos animados, então se você gostou dos mistérios e teorias sobre essas animações, já vai se inscrevendo no canal para não perder nenhum vídeo. E se na Cartoon Network temos Infinity Train como sucessor de Hora de Aventura, na Rival Disney temos um novo Mystery Toon que está dando o que falar das comunidades de desenhos animados, que é considerado por muitos o substituto de Estável das Forças de Mal e até Gravity Falls. E hoje eu estou falando de The Owl House ou A Casa da Coruja aqui no Brasil, um desenho com um mundo mágico misterioso habitado por seres mitológicos bem diversos com um foco principal nos bruxos e nos demônios, apesar de aparentemente ter outros seres mágicos também. E desde o começo do ano eu fui recebendo vários comentários de vocês em lives ou nos outros vídeos aqui do canal para falar sobre esse desenho que tem tudo para dar certo e conseguir cobrir o vazio deixado pelos antigos Mystery Toons que foram encerrados nesses últimos anos. E depois de assistir os primeiros episódios lançados até o momento, cá estou para dar a minha opinião e analisar a narrativa e os elementos visuais de The Owl House. E se você não viu ainda, cara, não se preocupa porque os episódios lançados até agora são bem introdutórios e os plots que já aconteceram eu vou comentar mais para o final ou então nem vou comentar, beleza? É, realmente eu não comentei nenhuma reviravolta, nenhuma surpresa que tem na série daqui até o final do vídeo, então não se preocupa, pode assistir de boa, tá? Então prepara seu cajado mágico e abrace o seu pet demônio fofinho porque hoje nós vamos falar de The Owl House, a nova série da Disney que é uma mistura de Gravity Falls e Starves das Forças de Mal com uma pitada de Harry Potter. E se você gosta desse estilo de vídeo, cara, não se esquece de deixar aquele like e de se inscrever no canal para acompanhar o nosso conteúdo, beleza? Mas deixando de enrolação, vamos começar! E vamos lá, A Casa da Coruja é um novo desenho de 2020 que apesar de eu insistir que ele é novo, ele é do começo do ano e eu que tô atrasado mesmo. Mas não que é tarde pra começar a ver um cartoon, né? Então eu tomei coragem e fui assistir. E cara, eu tava bem animado, primeiro porque pelas imagens de divulgação do desenho, ele aparentava ser daqueles bem mais misteriosos, bem mais darks, com mistérios, uma personagem principal diferenciada para o padrão dos desenhos da Disney e tons mais sombrios, lembrando realmente o estereótipo de bruxos que existem na cultura geek. É sério, cara, olha essas imagens e vê se você não fica curioso pra saber o que é. E assim como nas divulgações, todo esse clima artístico é mantido na série, com cenas mais sombrias e com um clima mais sério. Claro que não é sempre que isso está presente, até porque esse é um desenho da Disney e tem que ter comédia entre as cenas de alguma forma pra segurar o público infantil. Então não esperem um overter Garden Wall da vida, porque o negócio aqui é um pouco mais embaixo. Mas enfim, lá fui eu assistir os episódios e tiveram algumas coisas que me deixaram com uma pulga atrás de orelha. Começando pela narrativa, que já é uma questão bem delicada. Isso porque The Owl House tem a mesma premissa de outros desenhos da própria Disney, o que deixa o espectador que já assistiu os outros desenhos meio... Poxa, cara, de novo isso? E não, eu não estou exagerando. A protagonista de The Owl House é uma garota fora dos padrões que vai pra outra dimensão viver aventuras mágicas. Cara, é a mesma ideia de Starvespação Seja Mal e Amfibia. Mano, não faz nem um ano que Star acabou e Amfibia ainda está lançando. Tipo, não acham que está um pouco saturado não? Mas calma, por mais que seja chato ver a mesma história se repetindo com outro desenho, isso não teria exclusividade da história da Casa da Coruja? E isso acontece, na minha opinião, por causa de dois fatores. Primeiro, a protagonista, aparentemente, isso entre muitas aspas, não tem nada de especial. Ela nem consegue usar magia como os outros bruxos que a gente vê na série, já que ela é uma humana, o que faz ela ter que procurar outros caminhos bem interessantes pra alcançar seus objetivos. Claro que como ela é a protagonista, em algum momento isso vai mudar. Inclusive, já vimos algo assim em um dos episódios. Mas temos uma limitação bem clara que vai ser um desafio pra acompanharmos e vai ser bem legal, porque a forma que esse desafio é enfrentado é bem interessante. Ela não é uma bruxa, ela não pode fazer magia como todos os outros personagens. Tendo que cogitar por uma espécie de magia usada pelas bruxas antigas. E cara, isso realmente é bem interessante. Vai me dizer que você não ficou com vontade de saber um pouco mais. Outro fator que diferencia esse desenho dos outros é que ele é bem mais sério. Chegando algo próximo a Gravity Falls, que apesar de ter comédia, sua história era bem misteriosa e calculada. Eu acho que nenhum desenho chega no nível de Gravity Falls, mas como a própria autora participou da produção do clássico desenho, que tem um olho que tudo vê, de cartola como personagem, acho que vai ter muitos elementos que vão ser herdados de lá que nós ainda não vimos. Então, cara, a autora participou de Gravity Falls, mano, olha que legal, ela fez um desenho. Vamos ver o que é que sai? E eu já falei, falei, mas não contei a história do desenho, né? Então eu vou fazer um resumão aqui de como a história começa. Trail House começa mostrando um grande monstro chamado Gildersnake, sendo enfrentado pela Azura, uma poderosa bruxa guerreira da paz e que também é a protagonista de um livro lido pela nossa personagem principal da série, Luz. É, se você achava que a Azura era alguma coisa importante pra história, desde o primeiro episódio a série disse que não. Claro que as teorias estão aí pra dizer o contrário, mas vamos com calma porque por enquanto ela só é uma personagem que a protagonista gosta, beleza? Luz é uma menina de 13 a 14 anos e que não se adapta muito bem ao mundo dela vive. As pessoas ao redor dela consideram ela como uma pessoa estranha e um pouco fora de si. Basicamente, um adolescente com muita imaginação e por causa disso já fez muita, muita, muita babagem na escola. O que sinceramente, com a exceção do grifo estranho que ela fez, o resto é realmente aceitável, mas vamos seguindo com a onda do desenho. Depois de ser chamado à diretoria da escola algumas vezes, sua mãe tomou a decisão de colocá-la em um acampamento de verão que o slogan é, pense dentro da caixa. Ou seja, esse acampamento é um lugar pra fazer as pessoas não pensarem diferente, se mantendo em um padrão social mais sério e com menos fantasia, imaginação ou criatividade. Não pense fora da caixa, pense igual aos outros. Isso é uma coisa muito bem abordada no primeiro episódio que acaba se repetindo um pouco mais pra frente no mesmo, só que de uma outra forma bem interessante. Meio sem escolha, Luz é destinada a ir ao acampamento passar 3 meses e é convencida por sua mãe a se esforçar e mudar o jeito diferente dela, fazendo até a Luz jogar o seu livro sobre a Azura fora. Porém, assim que sua mãe deixa ela esperando o ônibus do acampamento sozinha, Luz volta a procurar o seu livro no mesmo lugar onde ela deixou, mas percebe que foi roubado por uma pequena coruja que sai correndo com seu livro e outras coisas roubadas. Ela persegue a coruja até uma casa abandonada e assim que ela entra, uma luz mágica é vista e ela é levada pra os fundos de uma loja de bujingangas humanas de uma senhora estranha que está prestes a queimar o seu livro. Eu sei que é muita coisa pra acompanhar, mas vamos lá. Rapidamente ela o pega e corre para a porta de onde ela veio, mas a porta desaparece. Luz tenta continuar fugindo, mas sem a porta não tem como ela voltar. E apesar dela achar que está em um sonho com um mundo estranho e seres fantásticos, Luz realmente estava em outra dimensão. E antes que ela acabasse fazendo alguma besteira, a mulher estranha que rouba coisas dos humanos vai até ela e esclarece um pouco a situação. Essa é Ida, a mulher coruja que ganha a vida vendendo produtos do mundo dos humanos e que também é uma bruxa procurada pelas autoridades desse mundo, procurada por usar de forma incorreta a magia e cometer crimes menores contra demônios, basicamente uma bruxa criminosa e bem habilidosa por sinal. Os guardas acabam a encontrando, mas Ida consegue fugir facilmente usando seu cajado de coruja que também voa e foge junto levando a Luz, que aparentemente é importante para algum plano dela porque ela é uma humana. E é nesse momento que nós temos uma apresentação clara do que está acontecendo, ou quase clara. Luz está nas Ilhas Ferventes, um lugar que se encontra em uma dimensão diferente da dos humanos e que é rica em seres com habilidades mágicas, inclusive Ida diz que os mitos dos humanos são coisas dessa dimensão que acabam fugindo, seja de forma intencional ou não, uma coisa bem interessante para complementar a mitologia desse mundo. E depois de voar um pouco pela ilha, eles chegam finalmente no elemento que dá o nome da série, a Casa da Coruja, que é uma casa onde a Ida mora e que possui vida própria ou pelo menos um sistema de defesa vivo. Mas Ida não vive sozinha, ela também tem um colega de quarto, o Demônio, que é mais como um bichinho de estimação. Seu nome é King e ele realmente é muito fofo, tirando completamente o estereótipo de demônio que existe nas outras culturas. Basicamente é algo como um monstro de estar vendo as forças de um mal mesmo. Bom, depois de chegar aí na Casa da Coruja, Ida explica porque Luz é importante para ela nesse momento. E basicamente ela vai ser importante para a missão do episódio, que é passar por um campo de força que só humanos passam para resgatar a coroa do King, que segundo Ida vai transformar ele no Rei dos Demônios novamente. E beleza, eu não vou comentar detalhadamente o primeiro episódio inteiro aqui, mas acho que já deu para ter uma noção de como a história e os personagens foram introduzidos. Bem, história vai, história vem e no fim do episódio o Luz acaba decidindo ficar com Ida e King na Casa da Coruja, vivendo na dimensão que ela encontrou acidentalmente. E é claro, aprendendo a ser como a Ida, uma grande bruxa. E quanto mais os episódios vão passando, Ida se mostra uma bruxa com grandes poderes, uma bruxa muito poderosa. Infelizmente, mano, ela tem aquele padrão de ser super poderoso, só que também faz muita burrice, é preguiçoso e aparentemente faz coisas que não fazem muito sentido. É uma fórmula que eu chamo de a fórmula do Karate Kid, onde temos um mestre que se aproveita do seu aluno para fazer tarefas de casa, ou se livrar de trabalho, enfim. Coisas que não fazem sentido no geral, mas depois é revelado que tudo isso era um grande treinamento, tudo isso era bem útil e tudo mais. Isso é uma coisa meio chata que eu não esperava ver em Tell House, mas beleza, vamos aceitar isso. Mas o que importa é que Luz admira Ida, e por mais que no momento da série ela tenha outros meios para aprender magia, Ida será muito importante para a trajetória da protagonista, já que os mistérios que vimos até agora são relacionados ao passado de Ida. Mas não só aos protagonistas, a história se resume. Tem outro fator bem interessante em Tell House, que desde o primeiro episódio me trouxe essa admiração e curiosidade. E hoje eu estou falando do governo das Ilhas Ferventes, que mesmo que a gente não saiba muito ainda, são eles que prendem os personagens no primeiro episódio e impõem um padrão social para as pessoas. São eles que escolhem quem fica na rua e quem deve ser estranho. São eles que escolhem, cara. É uma ditadura mesmo. São eles que querem a Ida contida de alguma forma, além do próprio governo sustentar a ideia de covens, ou simplesmente em português clãs, que são grupos de bruxos que se juntam e se dedicam a aprender magias relacionadas a uma área específica do conhecimento. O problema é que se você entra em um coven ou em um clã, você não pode sair mais e você será condenado a fazer aquele tipo de magia pelo resto da vida. Inclusive tem até um segurador de magia, uma coisa que não deixa você usar outras áreas do conhecimento mágico. Então, por exemplo, se você entra em um coven ilusionista, você só irá fazer magias relacionadas à ilusão. Se você entrar em um clã dos construtores, você sempre irá fazer magias relacionadas à construção, a coisas fortes e tudo mais. E você como bruxo tem que escolher um coven para entrar, senão você vira basicamente um bruxo criminoso. Mas tem um clã específico que tem acesso a todas as magias, que é o coven do imperador, que adivinha, é controlado pelo governo daquele mundo. Pois é, mano, já viu que tem alguma coisa aí. E cara, falando no geral agora, The Owl House tem sim tudo para dar certo. Acho que faltam alguns elementos bem importantes para a história pegar um rumo interessante, mas acredito fielmente que eles vão aparecer nos próximos episódios. E tem muito mistério legal para a gente explorar. Eu acho que o mais interessante é a questão da mitologia, daquela dimensão e a história dos bruxos antigos e tudo mais. Que vai se ser uma coisa muito bem explorada, já que a luz só pode fazer esse tipo de magia, a magia antiga. Além disso, tem a questão do passado da Ida, a rivalidade dela com sua irmã, o governo daquele mundo que também vai ser uma coisa bem interessante. Então, cara, mistérios é o que não falta. E isso só com 10 episódios. E tudo isso junto com a realidade muito bem implementada das bruxas na história, a série fica com um ar muito mais sombrio e misterioso. A própria ideia de covens, por exemplo, dos clãs, vem dos mitos criados no nosso mundo sobre as bruxas e tals. Muito, muito interessante. E, cara, é por causa disso que eu falei no vídeo e de muitas outras coisas que vimos e vamos ver que Tell House merece sim sua atenção. Mano, até a dublagem de Tell House é muito bem feita. Quando eu vi a dublagem, eu disse, mano, era isso que eu imaginava quando eu vi a versão original. Parabéns pra Disney, suas dublagens são muito boas. E por mais que a série tenha uma fórmula bem repetitiva e saturada pra iniciar sua história, os personagens são cativantes, principalmente a própria protagonista. Cara, sério mesmo, a protagonista é muito legal, ela é muito divertida, bem legal. Sério, muito da hora. E de verdade, vale a pena ver e acompanhar essa série. E é claro que eu vou sim trazer análise dos próximos episódios. Não sei se de todos, mas pelo menos dos mais sérios, mais misteriosos, mais reveladores. E lógico que teoria sobre esse mundo de mistérios é o que não vai faltar. Então, mano, se inscreve no canal se você não for inscrito e ative o sininho pra receber os próximos vídeos com mais segurança. Que vai ter muita coisa pra gente falar ainda sobre Tell House. Esse vídeo foi meio curto, mas foi só pra introduzir vocês nesse universo. Por favor, quem não assistiu ainda e gostou do que eu falei aqui, cara, assiste. Tem muita coisa legal e a gente vai discutindo aí. Inclusive, no espaço de comentários, comente aí se você já assistiu a série, o que é que você tá achando, se ela é legal, se ela cobre o vazio deixado. Pelos Mystery Toons, por Steven Universo, por Hora de Aventura, por StarVersus. Fala aí nos comentários, cara, porque aí a gente conversa, tá? Vai ser legal. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Desculpa de verdade por ter demorado pra trazer um vídeo introduzindo a Casa da Coruja pra vocês, mas tamo aqui, né? Inclusive, vamos falar bastante nas lives também. Então, se inscreve no canal pra não perder nada. A gente vai discutir bastante nas lives, é legal, porque não tem tanta gente vendo. Então, a gente consegue trocar uma ideia assim mais Caracá e tal. Deixa o like se você gostou. Cara, isso ajuda muito a gente aqui no canal. Compartilha esse vídeo pra aquele seu amigo que não conhece a Casa da Coruja. E me siga nas redes sociais que elas estão aparecendo aí na tela. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!